Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biol. Olá, tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos mais uma vez chegando por aqui para compartilhar com você a nossa mensagem do dia. Mais uma semana está se iniciando e pode-se dizer assim que é uma semana crucial, uma semana decisiva para todos nós. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus por tudo e entregar a nossa semana a Deus, para que Ele possa fazer o melhor por nós e que nós estejamos preparados para tudo aquilo que for acontecer durante esta semana. Afinal de contas, todos nós temos os nossos afazeres, todos nós temos os nossos compromissos e sabemos que não podemos faltar com eles. Mas e aí, o nosso país? Como é que vai ficar a história do nosso país? A decisão está aí. A escolha é minha e é sua. Você já decidiu? Vou falar sobre um tema hoje bastante interessante. Além de agradecer a Deus, agradeço a você que está aí do outro lado, que faz parte do nosso dia a dia. Nossa mensagem de hoje retrata uma situação bastante interessante. Afinal de contas, vamos falar sobre família. Família é um prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um não, viu? Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes, dá até vontade de desistir. Família é um prato que emociona. E a gente chora mesmo. Chora de alegria, de raiva, até mesmo de tristeza. E o pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Tudo é ilusão. Família é afinidade e é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família do seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Enfim, receita de família não se copia, não se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que se sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. A família é um prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Família, feliz quem tem e sabe curtir, aproveitar e valorizar. Família é um projeto genuíno de Deus. Então amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se hoje fosse o último dia de cada um de vocês que vão estar com suas famílias. Temos família de sangue, temos família de coração, temos família do trabalho, família de amigos. Olha, viva as famílias que construímos ao longo da vida, com a graça de Deus. Afinal de contas, o que seríamos nós se não fosse a existência da família? Sem a família criada por Deus, eu não existiria. E também, talvez, você. Afinal de contas, família é algo divino. Por isso que tentam se levantar a todo custo e derrubar a família. Destruir a família. A família tradicional entre pai e mãe, entre irmãos e irmãs, entre pessoas de sangue. A família biológica. A família que foi feita num projeto de estruturar e de manter o alicerce da nossa sociedade. É, não permita que isso aconteça. Afinal de contas, esta é a semana, como eu disse no início, decisiva para todos nós. O texto de hoje, a autoria é de Francisco de Azevedo. Eu não sei a origem, de onde foi, mas eu recebi da minha esposa e estou compartilhando com você. Afinal de contas, é por Deus, por nossa pátria, por nossa família e por nossa liberdade. É que estamos juntos, firmes, lutando por um ideal muito maior. Eu sou mais o nosso Brasil. Cada vez mais forte. Estamos juntos. Um abraço a todos. Uma boa semana. E até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueçam, a decisão é sua. O bem ou o mal. Você quem escolhe. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.